é o elíquido de Madela E aí DJ Prozinho, manda pra elas danar olha isso ai não é os piti ai não é os velhos não chama ai não há o sol É que não esqueça do que eu amar a boca É que não esqueça do que eu amar a boca E ai DJ Prozinho, manda pra elas danar É, dois, dois, dois Não sei quem tu gosta, mas não é os velhos da manchava Fude só por pau O que é isso? Tchau, tchau, tchau